Hello, DIY lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês ideias reaproveitando latinhas. Eu usei latas de atum e lata de leite, mas você pode adaptar utilizando outro tipo de lata que você tem em casa também. Então já deixa o like aí embaixo agora no início do vídeo, porque isso ajuda muito. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ativa o sininho do lado pra ser avisado toda semana quando sair vídeo novo e criativo por aqui. E aproveita pra me seguir também lá no Instagram, que vai estar aqui na tela e nas outras redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo. E vamos deixar de enrolação e bora lá aprender! Pra fazer essa ideia, eu usei latinhas de atum. Comecei retirando o rótulo e a cola e pintei elas usando tinta spray preta. Pra proteger e durar mais, eu usei um verniz fixador e fiz isso nas três latinhas. E aí com a ponta de uma faca, eu fiz dois furinhos pequenininhos em cada lata desse jeito. Vocês já vão entender pra que que é. Peguei um pedaço de madeira de pinos e algo redondo maior que as latinhas. E aí contornei e cortei com a serra tico-tico. Depois de cortar, eu lixei bem e ficou assim. Com a furadeira, eu fiz um furo no cantinho pra parafusar esse pedaço de vareta que eu cortei já no tamanho que eu precisava. Essa vareta, se eu não me engano, é tipo aqueles puleiros de passarinho que vocês encontram em casas de rações e é bem baratinho. E aí eu já tinha aqui em casa, cortei nesse tamanho aí e parafusei. Pra proteger a madeira e hidratar ela, eu usei óleo mineral que vocês encontram em farmácias. É um potinho pequenininho, super baratinho e dá pra usar muitas vezes. Então eu passei na madeira inteira, esperei secar um pouquinho e aí ela fica como se tivesse sido envernizada e é bom fazer isso de tempos em tempos pra proteger ela. E depois de passar, ficou desse jeito. E aí eu peguei a latinha e essas abraçadeiras de nylon passei por dentro, no furinho que eu fiz, encaixei ali e dei a volta por trás da varetinha pra passar a outra ponta no outro furo. Então eu fiz isso e prendi ali por dentro puxando quase até o máximo pra ficar bem preso. E aí foi só cortar o excesso da abraçadeira. E aí eu fiz isso com as outras duas latinhas também. Com as outras duas eu não deixei tão preso porque o intuito é que uma encaixe em cima da outra como se fosse uma tampa. Então se puxar muito, elas não vão se encaixar. Uma latinha vai tampar a outra mas o intuito é que dê também pra puxar pros lados pra poder usar as latinhas no dia a dia. Aí esses furinhos que eu fiz nas latas são finos e pequenos o suficiente só pra passar as abraçadeiras mesmo e não entrar nada por ali. Pra tampar a última lata eu cortei outra bolacha de madeira dessa vez um pouquinho menor pra encaixar dentro colei uma bolinha de madeira em cima e depois passei o óleo mineral também. E como eu achei que ainda tava muito simples eu decidi incrementar. Cortei umas tiras de couro sintético colei uma em cada lata pra usar como se fosse uma etiqueta e aí com o marcador branco eu fui escrevendo o nome dos temperos que eu ia colocar. Eu dei esse exemplo de usar como porta temperos mas você pode usar como porta bijuterias pra guardar o que você quiser. Aí como eu sei que vocês vão me perguntar onde compra esse couro sintético e esse marcador branco que eu adoro eu vou colocar o link de onde eu compro aqui embaixo do vídeo na descrição. E esse foi o resultado do nosso porta temperos ou porta o que você quiser reaproveitando latinhas de atum. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa ideia e se você quer mais ideias reaproveitando essas latinhas. Pra essa ideia eu reaproveitei uma lata de leite em pó e comecei pintando com tinta preta fosca porque vocês sabem que eu adoro misturar preto com madeira de pinos então eu cortei três ripinhas de madeira de pinos de 13 por 2 centímetros e passei betume pra dar aquele efeito rústico e esse betume eu adoro esse daí é a base d'água mas tem também aquele que é o betume da judéia que tem que usar luva porque é um pouquinho difícil de sair da mão. Esse daí é muito mais prático e eu sempre uso. Então com um pedaço de papel eu fui só espalhando porque assim os veios da madeira de pinos ficam bem demarcados e o efeito fica bem legal. depois de secar bem ficou assim e aí eu marquei na lata onde cada ripinha iria ficar e colei elas com cola quente. Essa parte é opcional se você não quiser não precisa colar. Eu achei que colando na hora que eu fosse furar pra parafusar iria ficar mais fácil mas quando eu comecei a furar a cola soltou então eu acho que o melhor mesmo é você marcar nas ripinhas furar e depois só vir colando se você quiser ou então só encaixando na lata e parafusando. Eu usei um parafuso com porca e coloquei ela encaixada escondida ali por dentro que assim fica bem firme e os pezinhos não vão se soltar. E ficou desse jeito. Pra decorar um pouquinho essa lata eu colei uma tira de couro sintético na borda. Mas se você preferir ir no lugar pode usar também uma tira de cortiça que fica bem legal. E o cachepô estilo industrial ficou assim. Me contem o que vocês acharam dessa ideia. E se você gostou não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Me contem se vocês gostaram das ideias de hoje se vocês querem a parte 2 com ideias reaproveitando... com ideias... de ideias reaproveitando latas ou se vocês preferirem outro material me conta aqui nos comentários também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um super hiper beijão pra todos vocês. E fui! Tchau! Até a próxima!